Muito obrigada Sr. Presidente, as minhas primeiras palavras para cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, todas as Sras. e os Srs. Deputados, todos presentes, de uma forma quase telegráfica em termos de síntese, solicitar ao Sr. Presidente, até para que não haja equívocos, ao Sr. Ministro se nos consegue precisar quando é que todos os trabalhadores que tenham direito à progressão na carreira vão receber efetivamente esse valor no seu vencimento. Espero ter sido clara. Ponto número 2. Dos trabalhadores abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos na Administração Pública, quantos é que foram efetivamente contratados pelo atual Governo. Todos os abrangidos. Sr. Ministro, gostava ainda de lhe pedir a possibilidade de nos informar, até porque isto resulta de várias audiências que tínhamos recebido no nosso grupo parlamentar, da situação da carreira de inspectores, que tem o seu suplemento de função de inspectiva, não revista desde 2009 e, como tal, este é um exemplo de que ainda há caminhos a fazer em termos da reposição de valores que desde 2009 estão congelados e que a boa vivência da economia, certamente com ponderação, o PSD requer ponderação, exige ponderação para não voltarmos a cair no mesmo, o exemplo já e o sofrimento já foi grande demais, por isso essa ponderação, mas para quando é que estes inspectores veem esta situação regularizada porque já passou tempo demais e não estamos a falar em coisas de outro mundo. Agora uma nota que efetivamente para nós é muito importante, olhar para a frente, olhar para o futuro, olhar para a necessidade de melhorar as qualificações dos trabalhadores da administração pública. Foi apresentado um programa, em termos teóricos, ele é muito importante, em termos práticos, como é que vai ser implementado. Tem a ver com a digitalização dos serviços, com o tal bom ambiente, saudável, eu peço desculpa, eu sou funcionária da administração pública, com muito orgulho, com muito orgulho, há muitos anos que dou o meu melhor, o que sei e o que posso, nos serviços aonde pertenço e sei que é muito importante haver um bom ambiente de trabalho, mas também é muito importante haver condições de trabalho para que se possam prestar, quer aos cidadãos, o melhor serviço. E os tempos evoluem, a dinâmica da vida evolui e eu gostava que o seu ministro nos desse, no tempo, no tempo e as verbas para que se cumpra aquilo que o senhor deputado Ruiz Riz referiu, que é instalações ótimas ou pelo menos boas instalações, condignas para quem se dirige aos serviços e para quem lá trabalha. Quando é que a administração tem esse bom ambiente e essas condições? E também para quando é que esta digital, esta melhoria das competências digitais e não só, também algumas sociais, que também são precisas, estou a concluir já, Sr. Presidente, estou já a concluir, vão ocorrer por ano quantos trabalhadores vão ser abrangidos, como é que isto vai funcionar. Muito mais havia a questionar, mas fico-me por aqui. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada também, Sr. Presidente.